Olá amigos, mais uma vez reunidos para mais um plantão de respostas, cujo tema desta vez é trabalho, amor e solidariedade. Amor, trabalho e solidariedade são elementos fundamentais para transformar nosso mundo num planeta melhor, mais evoluído. O que nos fala a doutrina espírita? Com certeza trabalho, amor e solidariedade fará do nosso planeta um planeta melhor. Obviamente que tudo isso depende única e exclusivamente das pessoas que vivem neste planeta. A modificação, a transformação não começa no próximo, começa em nós mesmos. É preciso transformar a nós mesmos. Interessante essa pergunta porque eu pensava comigo quando Emmanuel chega para Chico Xavier e lhe diz assim, você quer trabalhar comigo? Eu quero de você três coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. Interessante porque amor com disciplina, solidariedade com disciplina e trabalho com disciplina foi o que nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier exerceu em toda a sua vida. A solidariedade nada mais é do que a empatia. O amor é a lei maior e o trabalho é o progresso. É preciso trabalhar, amar e sermos solidários, sermos empáticos com os nossos semelhantes, não julgando nunca e amparando sempre. Amor, trabalho e solidariedade podem garantir um futuro melhor para os indivíduos? Com certeza, não só para os indivíduos, como disse anteriormente, para a sociedade como um todo. Transformar assim mesmo, quando nós transformamos a nós mesmos, começamos a transformar primeiramente o nosso lar. Transformando o nosso lar, transformamos às vezes o vizinho. Transformando o vizinho, transformamos às vezes o bairro e assim sucessivamente. É claro que esse trabalho é penoso e demorado, mais que o mundo de regeneração virá, ele virá. Ainda, infelizmente, ainda estamos no mundo de provas e de expiações. Participar de obras assistenciais são uma oportunidade para desenvolver essas três virtudes? Sim, desde que a exerçamos com amor. Não podemos nos esquecer daquilo que nos Jesus nos cidou. Quando deres uma esmola, que a tua direita não saiba o que faz, que a tua direita, que a tua esquerda não saiba o que faz a tua direita. Ou seja, dar, mas dar com amor, sem ostentação, sem querer alguma coisa em troca. Esse é o sentido da verdadeira caridade, ou seja, é o sentido do verdadeiro amor. Como posso exercitar o amor? Praticando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos deu a receita para isso, sobre o amor. Sabe qual é? Renuncia a ti mesmo, toma a sua cruz e me siga. Renunciar a si próprio em benefício do próximo. Tomar a sua cruz e aceitar as dificuldades, os momentos difíceis da vida. E seguir, é seguir exatamente os seus ensinamentos. E qual é o maior ensinamento de Jesus, se não o amor? Essa é a resposta. Temos o hábito de deixar para amanhã o que podemos iniciar hoje. Quando pensamos em ser melhor, como reagir contra esse hábito? A resposta está na própria pergunta. Como reagir a este hábito? Ora, reagindo a ele, procurando lutar com esses vícios, que são vários. São vários. Se nós pararmos para pensar, quais são os nossos vícios? Não podemos nos esquecer que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando perguntam a ele qual era o remédio, qual era a melhor situação para que nós possamos interpretar os nossos defeitos, o que ele disse? Se não, já dizia o antigo, da antiguidade, que era Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Fica desapontado o espírito que chega no plano espiritual e toma consciência do tempo perdido enquanto encarnado? Com certeza. Não só frustrado, não só desapontado, mas extremamente frustrado consigo mesmo. É uma tristeza, porque ele percebe que ele perdeu a oportunidade. Nosso querido Emmanuel diz que 90%, mais de 90% dos espíritos, quando chegam no mundo espiritual, poucos de nós evoluímos. Muito pouco. É preciso observar isso e aproveitarmos o tempo que temos na Terra, não só para, claro, que podemos aproveitar, passear, mas acima de tudo, é preciso burilar o nosso espírito. Como nós burilamos uma criança na sua eternidade para que ela se torne uma pessoa de bem, é preciso burilar-nos o nosso espírito para que o nosso espírito se torne um espírito de bem. O que é preciso para seguir a contento a mensagem de Jesus? Ama o próximo como a ti mesmo. É preciso primeiro entender o sentido do amor. Um amor que é o amor de Deus, que é o amor que Jesus pregou, que é o amor incondicional. Como disse anteriormente, Jesus nos deu a receita sobre isso. Quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é a receita que ele nos dá. Negar a nós mesmos, que é muito difícil, faça o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo ainda tão presente, a nossa sensação de posse sobre as coisas, sobre os outros. É preciso tirar isso dos nossos corações, do nosso espírito, nossos sentimentos de orgulho, vaidade, como já disse. Aceitarmos as dificuldades que são muitas vezes solicitadas por nós mesmos nesta reencarnação e seguirmos o que? Os seus ensinamentos, que assim seja. Como praticar amor, trabalho e solidariedade sem cair no assistencialismo? O que é o assistencialismo? O assistencialismo é uma forma de dar com alguma intenção de receber alguma coisa em troca. Eu já respondi mais ou menos isso numa pergunta anterior, não é? É preciso dar sem querer nada em troca. É preciso dar porque existe mais virtude em dar do que receber. Quantas pessoas conhecemos que às vezes chegam num centro, chegam numa igreja e começam a ajudar e de repente já se acham no direito de opinar, de dizer que aquilo está errado, que aquilo está certo, que aquilo não sei o quê. Porque sempre com o olho crítico, nós temos que entender que nós não temos que criticar o que está fora, nós temos que criticar o que está dentro de nós. Se nós chegamos num local que queremos ser, servir de assistência, sermos assistentes, sermos úteis àquele local, então sejamos úteis, desde que seja para varrer um chão. Então, façamos, mas não querendo nada em troca, façamos simplesmente pelo simples fato, pelo simples ato de sermos úteis à casa, às pessoas, enfim. Fazendo isso, estaremos sendo úteis ao trabalho que não é nosso, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a obra de Deus. Por que, mesmo com o conhecimento que a doutrina espírita nos revela, no meio social não há uma modificação real e palpável de comportamento? E essa pergunta, se for responder, é uma pergunta que, horas, precisa de horas, mas não necessariamente. Eu vou ler de novo aqui, por que, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita nos revela, no meio social, não há uma modificação real e palpável de comportamento? Essa pergunta nós temos que direcionar a nós mesmos. Por que nós não nos nos ficamos? Cada um vai ter uma resposta. Observa a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Você faz fofoca? Seja o terminal da fofoca. Você pensa mal dos outros? Seja o terminal do mal, do mau pensamento. Você deseja, tem ódio por alguém? Seja o terminal do ódio. Essa que é a realidade. O comportamento é nosso. Nós precisamos parar de olhar para fora e precisamos olhar para nós mesmos, procurando modificar a nós mesmos. Essa que é a grande verdade. Ser sempre bonzinho, aceitando tudo sem questionar, significa maturidade espiritual? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Já diz que Jesus recomendava, quando disse aos seus apóstolos, vão e pregar, mas que evitem todo tipo de contenda. Mas, é preciso discernir. E o discernimento positivo leva-nos, às vezes, a uma discussão, a uma ponderação. E nós precisamos ter uma fé não cega, uma fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela passa pelo crivo da nossa razão. Obviamente é isso. De novo, vou tomar liberdade agora de ler novamente. Ser bonzinho. Primeiro, o próprio Jesus renunciou a palavra de bom. Naquela passagem que ele, aquele moço jovem, chega para ele, bom mestre, o que devo fazer eu para tomar posse da vida eterna? E Jesus diz a ele, por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Bonzinho? O que é ser bonzinho? Será que nós somos bonzinho? Nenhum de nós é bonzinho. Não é verdade? Então, dando sequência, aceitando tudo sem questionar, significa maturidade espiritual de forma nenhuma. Como eu já disse, é preciso questionar, é preciso ter uma fé raciocinada, uma fé inteligente. Essa que é a grande realidade. E precisamos também, quando eu digo isso, começarmos a olhar o próximo com um olhar de mansidão, com um olhar de amor. Procurando não só ver o defeito, porque a gente está viciado nisso. Quando, na realidade, nós temos que olhar para nós e verificarmos os nossos defeitos. Mas a gente olha para o outro visando o defeito dele, muitas vezes. Julgando o defeito dele. Nós precisamos olhar com mais parcimônia, com mais carinho, com olhos de amor, com olhos de fé. É interessante isso, porque me faz lembrar uma passagem muito bonita, uma passagem muito interessante do Evangelho, que se consta no Novo Testamento, que Jesus caminhava com seus apóstolos, e no meio do caminho daquela jornada, eles começam a sentir um cheiro extremamente desagradável, um cheiro que... os apóstolos começam a falar, meu Deus, mas que cheiro horrível. E à medida que eles vão andando, eles iam falando para Jesus, mestre, mas que cheiro horrível, mestre, que cheiro horrível. E parece que entrava por um ouvido e saía para o outro, que ele não dava o mínimo conhecimento e continuava andando. E aquele cheiro só ia aumentando, aquele odor desagradabilíssimo só ia aumentando. Chega um determinado momento, eles olham um pouquinho para frente, tem um cachorrinho, um cachorro morto na estrada. E os apóstolos dizem, mestre, veja que coisa horrível, esse cachorro morto na estrada. Vamos passar de largo, e Jesus não dá o mínimo conhecimento e segue na direção do cão. Chega perto do cão e chama seus apóstolos para junto de si. E diz assim, vejam que coisa interessante, este animal, quando era vivo, vejam que ele deveria ter um pelo extremamente sedoso. E olhando para os dentes do animal, ele diz assim, vejam que caninos maravilhosos, brancos e lindos, tinham esse cachorro. Levando-nos ao ensinamento, que nós temos que, por pior que seja, sempre tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, porque tudo, sabe por quê? Porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Se vem do amor de Deus, vem de Deus. A pessoa mais vil, o homem mais vil, também é filho de Deus. E não podemos nos esquecer de um ensinamento de Jesus, quando ele nos diz, que a chuva cai sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Isso é a vontade de Deus, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Se temos que julgar, vamos julgar a nós mesmos. E aí é que começa a nossa transformação. A transformação começa em julgarmos a nós mesmos. E que Jesus nos abençoe, porque já estamos no finalizando o nosso, mais esse plantão de respostas. Desejando a tudo e a todos o meu abraço, o meu carinho e que Jesus nos abençoe. Música Legenda Adriana Zanotto